Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial de vídeo para vocês aí. Hoje nós estamos aqui, pessoal, a gente vai retirar alguns capacitores de algumas placas aqui que eu tenho, vou mostrar para vocês aqui. Isso aí, pessoal, tem algumas placas mais aqui, a gente vai retirar os capacitores, tá? Vamos remover alguns capacitores aqui, que eu costumo a usar essa pasta, a solda best, que é só para mim colocar aqui alguns capacitores aqui, né, que eu vou fazer a solda, então eu vou praticamente remover aqui, pessoal, tá? Vou remover, vou retirar alguns capacitores aqui, isso aqui é uma placa DDR2, né, praticamente está bem oxidada, então já não compensa eu estar investindo nela, né? A gente vai remover aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, a gente vai remover. É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos que vamos, né? Vamos que vamos... Deixa eu esquentar... Esses capacitores aqui, ó, esses capacitores aqui, ó, esses capacitores aqui é bom, porque é que você pode, você pode estar usando eles, né, você pode estar usando eles em outras placas, porque eles não estão estufados, tá bom? O que ajuda é isso, né, que a grande parte vai ajudar esses capacitores são isso, que esses capacitores aqui, eles não estão estufados, então, você, pra utilizar em outra placa é muito importante, tá? A gente vai tá retirando os capacitores aqui, tá bom? A gente vai aproveitar aqui, aproveitar... A gente vai aproveitar aqui, tá bom? A gente vai aproveitar aqui, tá bom? A gente vai aproveitar aqui, tá bom? esse daqui está praticamente estragado sobe 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 opa madeirinha né ó que vai que vai a a a a a a a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá complicado tirar esse capacitor, né? Tá bem difícil aqui, né? Esses capacitores estão bem estufados. Não sei se vai valer a pena eu tirar eles. Não sei se vai valer. 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 mais aqui, aqueles miudinho né, esses aqui não vai usar não, tem um aqui ó, vai cair direto aqui, tem mais aqui, mais outro aqui ó, você vem aqui, outro aqui, mais outro, beleza, vou tirar esses aqui agora, tirar esses dois só, tirar esses dois aqui pessoal, já me ajuda, tá aí, tem mais um aqui ó, pra tirar, na verdade tem dois aqui né, tem um nesse canto e um no outro canto, você vem aqui mesmo, vem aqui, tem mais outro aqui, são placas que já tá com defeito no chip, não tem mais jeito não, são queimadas né, aí ó, placa, praticamente aqui, tem mais um capacitor aqui ó, vamos aproveitar logo né, vamos tirar ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que sair, tem que sair, pronto, ó pessoal, pra retirar todos, não tem mais nada aqui, pra não ser que retira os transistores né, beleza, beleza, deixa eu ver se eu tenho mais alguma plaquinha aqui, pra não estar retirando os componentes, tem outra aqui pessoal, pra nós retirar os componentes, tem outra aqui pessoal, pra nós retirar os componentes, tá bom, tá bom? aqui é muito boa pra tirar os capacitores, nossa, meu, muito boa, vídeo aula ensinando a retirar os capacitores né, Esse vídeo-aula a gente vai ensinar pra vocês, tá? Vou ensinar pra vocês a retirar os capacitores aí, tá bom? Vamos lá. 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 Beleza. Tirei, tá? vai precisar tirar essas peças também tirar elas né vou tirar essas peças aqui também pessoal vai precisar para 3, 4 vai precisar vai precisar para colocar em outras placas e assim vamos ir a gente está aqui para nós aprender né tem mais outra placa aqui já tem mais 27 minutos acerto aqui vamos eu tenho outro aqui ó vou tirar esse que eu tenho outro zerado aqui essa luva está zerado vamos só vou tirar aqui ó só vou abrir a porta porque está muito fechado aqui aproveitei já tchau 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 a gente vai tentar retirar esses aqui todos cai tudo sozinho isso aqui tudo sozinho oi 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 Praticamente essa placa, não sei se ela tá funcionando, acho que não tá funcionando não, mas beleza. Aqui a manhã de gigabyte pessoal. Praticamente, vou aproveitar e tirar os componentes. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui, vou até deixar ele por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho outra placa aqui, pra não retirar os componentes, né? Tem mais outra aqui pessoal, tem mais outra pra não retirar os componentes. A gente já aproveita, já estamos aqui mesmo. Aproveita e já tira todos esses componentes das placas. Bom, deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Muito chato tirar isso aqui, né? Vou falar a verdade. Muito chato mesmo. Mas você pode salvar uma placa, né? A gente tem que entender que você pode estar salvando uma placa, né? Tchau. 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 tá até balançando aí ó tô até tirando aqui o do cartão aqui balançar muito aqui a gente dá uma mais duas aqui Estes três aqui, só retirando, só retirando, vamos lá, vamos lá, vamos retirando aqui. Retirando, só retirando, vamos lá, vamos que vamos, não dá moleza não, vamos precisar de retirar, isso aqui é o mais rápido que puder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou retirar esses dois aqui, mais que coisa aqui né, não é 100% não. Vou retirar esse aqui, deixa eu ver aqui onde ta o outro, vou retirar, vou retirar, deixa eu ver de boa, tá, depois eu vou retirar aqui ó, tá, saiu já, saiu na hora aqui já, agora eu vou retirar mais um aqui, mais um, mais um capacitor em estado sólido aqui ó, tá vendo, aqui ó, não sei se poderia sair aqui, acho que ele vai sair assim ó, beleza, tem mais outra aqui, vou retirar também, mais outra, vou tirar os jumper né, deixa eu ver se tem um jumper aqui, beleza, tem mais outro aqui, eu vou tirar também, aproveitar esses, esses capacitores aqui pessoal, a gente precisa, uma falta aqui danada de capacitor, uma falta aqui danada de capacitor, beleza, deixa eu retirar aqui também, deixa eu retirar, então eu tiro o outro e coloco esse, beleza, tá aí ó, certo, praticamente retirar todos os capacitores da placa, tá bom, tá bom, já ta indo já, dois, três aqui ó, mais outro aqui, aqui já, começou a desenvolver, tem mais um aqui, ó, mais outra, tá, tem mais uns capacitores aqui também, vou aproveitar, vou retirar esse, que esse daqui é a parte mais chata de eu poder tirar, mais um aqui, ó, mais dois aqui ó, mais dois aqui ó, mais dois no canto aqui ó, tem mais três aqui ó, tem mais três aqui ó, deixa eu aproveitar, vamos tirar, ó, tem mais dois aqui ó, tá, 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 tá Tem razão aqui, deixa eu continuar aqui. Tchau.